Senhor presidente, demais deputados, hoje peço um pouco da atenção dos amigos da imprensa. O que vou falar lhes diz muito a respeito. Vou falar hoje de como pode a profissão de repórter investigativo virar uma profissão de risco. Nós temos um caso no Paraná que chega a ser emblemático. Há sete meses, mais ou menos, a chefia de redação da RPC-TV recebeu uma ligação de um funcionário do governo. Este funcionário do governo informava que um repórter da RPC estava sendo ameaçado de morte. A sua vida corria risco. A vida desse repórter estava em xeque, porque ele investigava o esquema de corrupção e pedofilia. Esquema esse tão conhecido, nosso aqui na Assembleia. A pedofilia e o esquema de corrupção de Londrina, envolvendo o fotógrafo Cara Amore, o Luiz Avi, primo de Beto Richa, o copiloto do Beto Richa, que era chefe de fiscalização da Receita. Todos esses vieram a ser presos pela reportagem que teve início com o senhor James Alberti. Este jornalista hoje vive numa espécie de exílio. Sua vida ainda corre risco. Ironicamente, as pessoas que a sua investigação colocou atrás das grades estão soltas hoje. O senhor James Alberti está há sete meses vivendo praticamente no exílio. Sua vida corre risco, porque ele denunciou o primo do governador, o fotógrafo do governador e o copiloto do governador. E o que me traz a tribuna hoje aqui, além da minha solidariedade a este profissional da imprensa, são perguntas. A quem interessava calar esse jornalista? A quem interessa que as investigações sobre a ameaça da sua vida não andem, não tenham desdobramentos positivos? O governador poderia exigir do secretário de Segurança, no mínimo para tentar mostrar imparcialidade do assunto, respostas a toda a sociedade pararaense. Porque temos, e repito, um jornalista ameaçado de morte, que não pode viver a sua vida de forma corriqueira, porque denunciou um esquema de corrupção e pedofilia. Quem investiga isso? Como isto anda? Quem está sendo investigado? Como está esta situação? Pregamos a liberdade de imprensa, pregamos a liberdade de atuação dos jornalistas, criticam duramente nós, quando apresentamos um pedido de direito de resposta para o contraditório, mas se calam todos quando um jornalista é ameaçado de morte. E ameaçado de morte por ter desvendado um esquema de corrupção intimamente ligado ao senhor governador Carlos Alberto Riche. Repito, mais de 20 pessoas foram presas, estão praticamente todos soltos, e o jornalista não consegue ir tomar café numa padaria, pois a sua vida corre risco. E o Estado está silente, as investigações estão abafadas. Temos que dar uma resposta. Queremos saber do senhor secretário de segurança. Como vai esta investigação, senhor secretário? Até quando o jornalista James Albert continuará ameaçado de morte, sem uma maior explicação? Sei que esse jornalista pode não ser muito querido nesta casa. Ele foi premiado, senhor presidente, por ser o autor das investigações, o Diário Secreto. Fato esse que trouxe tanto desalento para dentro desta casa. Mas nós, como deputados de todos os paranaenses, nós, como defensores da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, e, antes de mais nada, do direito à vida. O senhor James Albert merece ter esse direito. Esse direito de conviver com a sua família em paz, de dormir em casa, de poder botar a cabeça no travesseiro sossegado e saber que fez um bom trabalho, que denunciou corruptos, que denunciou pedófilos, e estes, sim, estão presos. E a sua... Para concluir. Para concluir. Que denunciou corruptos, denunciou pedófilos, e estes, sim, estão presos. Enquanto ele, como jornalista correto e premiado que é, tem o direito de ir e vir, que hoje lhe é cerceado. Hoje, esse direito lhe é tolido. E nós, como deputados, e o Estado do Paraná, como instituição, merece e precisa dar uma resposta a toda a população, em especial para a imprensa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.